E aí seus Raul, beleza? Aqui é o Jesus e bora começar mais um vídeo. Ninguém tá pronto ainda não para eu mostrar a todo mundo. Caminei, ele tá preparando o sistema ainda. Puta! Tá bugado, hein, velho? Olha lá, Pitya. Olá a todo mundo, galera. Olha todo mundo aqui, beleza? Temos o Luigi, temos o Yoshi, temos o Mario, temos o Wario, a Pitya, o Toddy, agora apareceu, Pitya. Tem umas bichas todas aí, olha que boneco horroroso. É a Pitya. É a Pitya. Tem bigode miserável, tira essa merda de bigode aí. É a Pitya, é o Pitya. Olha o Mario do mal, velho, o Mario gangueiro aqui, olha, de bom, não é para frente. Caralho, velho, essa maranhinha é feia, mano. Ufa! Vamos, galera. Eita, tem um de moço ali, velho. É o Yoshi. É o Yoshi, esse é o Yoshi. É o Yoshi, esse é o Yoshi. Derruba o Yoshi ali, olha. Derruba o Yoshi aí. Escolhi o carro. Sim, qual é a venda que eu me sei assim mesmo, hein? Ó, a gente faz a primeira volta para disputar posição. O último que ficar nessa volta é o único que vai poder usar míssel. Espera aí que eu capotei aqui. Tá ligado? Espera aí que eu quero acalmar não. Vamos, vamos, vamos. Espera aí. Por que que eu peguei o set de pontes? Não sei. Eu peguei o set de pontes, Ian. Que burro. Ah não, vou matar todo mundo nessa porra. Eita, o Yoshi já tá aqui na minha cola. Vou derrubá-lo. Derruba ele, viado. Derruba nada. Derruba, derruba, derruba. Escolha o carro para essa moto. Surpresa, motherfucker. Bugou, bugou. Eita. Pô, é mais que me chama a corrida dessa altura aqui com o povo. Ah, rapaz, tirou a gente. Oh, Mario, sai pra lá, Mario. Yeah, got it. Oh, Mario. Pode escolher as armas, não? Let's go. Oxe, por que que as armas não tô liberadas, galera? Eu acho que não foi GTA, não. Pô, Adelio, tá faca a nós, né? Se não der pra sair do carro, não tá GTA. Não dá, não. Então, próximo a gente bota GTA. Oh, velho, o Mario aqui tá bagunçando. Vamos lá, Mario. Vamos, Mario. Nossa, mano. Vamos, Pitcha. A live do Jesus tá muito suada, mano. Eu perchei o celular, o azul. Eita. Pitcha. Ih, pô, ele bugou aqui. Vamos, 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 aproveita isso aí. Pitcha. A porra do carro não fala nisso aqui não, diabo. Pitcha. 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 É isso aqui mesmo que a galera gosta. Passapontou as armas, né? Não sei. Todo mundo subiu um monte de... Aqui tem um horário, não deve ter tirado. Ó, o Weagle passou o Yoshi. O Mario passou o Yoshi. A pizza tá em terceiro, ó. Bora, Yoshi. Não tem jeito, né mano? Pode ser GTA, pode ser Mario Kart. Eita! Não! Ó, o Pato tá em primeiro. Boa, Pato! Boa, Yoshi! Derruba ele, derruba ele. 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 Eita! Eita! O Yoshi roubando o cavalinho, safado. Eita! Eu vou de nebater também. Eita! Olha o Pato, mano, tá o avôto na sua frente. Olha aqui! Olha o Pato... Ele ta na torta! Terceiro! Pato aqui! Pato aqui! Derruba! Pato ta aqui! Pato ta aqui! Pato ta aqui! Fica ai! A próxima coisa vai ser GTA! Não daquele passar não! Ele ta aqui! Ele ta aqui! Pato foi de morte! Cala a boca Vinícius! Não sei chorar um pouco! Caramba Luigi! Pega essa curva viado! Pato! Opa! 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 Opa ai! Meus cara to la na frente! Derruba ai! Pega ai! Pega ai! Pega ai! Pega ai! Pega! Pega! Ladrão! 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 Pega ai! Pega! 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 Opa! E ai! Explodiu alguém ali! Doisucha! Aí ta chegando nos. Tem para이스 metro! Bota as minhas comenta aí. Pra vem... Pra quem quer tirar o pato nisso aí! De onde droga! Oque torna madal... Ok, galeraיא! Na realidade de choque se consegue! Quem quer que ele saia bota 1. Quem não quer bota dois! Aí ó, quem quer que o Pato saia, o Yoshi, de moto... É glitch, ele tá de glitch, ó. Tá de glitch. Tô falando que o Pato tá roubando. Mas disse, vai um comentário aqui que é o único jeito de ganhar do Mario. O Mario quer te roubar, mano. Na moral. É fora, Gorgia. Vou te matar, Pato, peraí. Pega o Yoshi. Pega o Yoshi. Pega o Yoshi. Pega o Yoshi. Pega o Yoshi agora. Rapaz, eu não fiz uma curva boa, velho. Augusto derruba o Pato, Augusto. Essa não deu certo. Primeira vez que a gente conseguiu pegar o guarda-caminho aqui. Bateu. Bateu. Nossa, man. Ó, tá diminuindo. 9 segundos, 17 segundos. Vamos, vamos. Caraca, a gente tá fazendo a coisa sozinho aqui, velho. Vamos. A gente vacilou muito no começo ali, velho. Caduário que a gente capotou. Vário vacilão. Tinha que ser o Vandinei. Pode a gente capotar. Vermisanger没有 mate. Vai com o seu Narva do héroe, não. Sim, перек icebergander. É algo assim, né? Vamos só chegar com oCD. Olha, 7 segundos, 7 segundos e ir atrás da roda, velho. 那就 bom por lá, velho. Tu hermana não vai seém! Não, nenhum! Fica jutdio! o que está fazendo vamos seu gaulet quem acredita digita um ai dame terceiro olha a galera ali na frente derruba 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 vai 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 vamos galera digita um ai isso isso acredita quem devia vai 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 ém vai vai. Não pode não não sai da pich eu vou voar desesperado não sim eu estava chegando pra 3 como a ponsce tá bom tá no limite o Pod Ah, não acredito, eu bati. Batei, batei. Olha, tem mais uma volta, galera. Vamos. Que acredito aí. Olha aí, o segundo lugar. Bora, 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 bora. De novo, cara. Ela tá querendo tirar uma manga nas árvores aí. Vamos, galera. Vamos, segundo lugar. Eu falei pra vocês não acreditarem, velho. Eu falei, velho. Eu falei, mano. Acredita, time. A gente não fica... O terceiro não. Rapaz, Mario Kart é assim, velho. A gente tem que acreditar até a última volta. Tá pensando o quê? Vai, 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 vai. Segundo. Rapaz, velho. Valendo, valendo, valendo. Segundo, tamo no pódio, galera. Não fizemos feio, não fizemos feio. E aí, gol. Olha o Wario. Misericórdia. Olha o nível, olha o nível. Ah, olha. Essa vai ser GTA, viu? Ó, pra galera da live aí, pra começar a entender. Olha o que caiu, vai fora. Ó, todo mundo presta atenção. Ô, galera, presta atenção aí, ó, velho. Vou dizer a regra, pra ficar organizado e pra funcionar. Nessa corrida, não. A gente vai fazer a primeira volta. A gente vai fazer a primeira volta. O último colocado dessa primeira volta é o único que vai poder usar a arma. Aí vamos pra segunda volta. O último colocado dessa volta... Como é, René? Não entendi, não. Como é? Ah, velho, qual é, velho? Vamos lá. Não, René, eu tenho que fazer assim, ó. Tem que fazer assim, ó. Tem que fazer e tira o livre. Não pode sair do carro. Só joga bomba. Pronto. Não pode sair do carro. Então, Howley, Pig Rider de Marflet, surfista de Inside e merriqueiros de plantão. Se curtiu esse vídeo, deixa seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e muito obrigado por ter assistido. Valeu? Aloha! Uhul!